E para fazer a nossa orquídea você vai precisar de um ferro de passarinho, para a roupa, arame, tesoura, pistola e cola quente, sacolas plásticas nas cores preta, amarela, branca e verde e um molde de flor de orquídea. E para fazer a nossa orquídea, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL